Eu fico com nada Vai lá, pô A prova ruim Isso aí é muito fácil Ruim é o que eu vou fazer ali O que ele vai fazer? O que você vai fazer, chefe? Ô, paizão, o que você vai fazer, velho? Não, não vai meter essa Não vai meter essa Eita, pesta! Brabo Deixa eu tentar Quero ver, resistência no braço Equilíbrio, equilíbrio É, agora cuidado pra ele não vir pra frente, tá? Vai lá, deixa eu ficar aqui Tá de boa? Vamos ver Equilíbrio Teria que botar a perna aqui Aqui, ó Isso, do cotovelo O joelho em cima do cotovelo Não é fácil Isso, isso Foi, foi Não é difícil? Safado Calma, você foi quem veio Safado, velho Eu achei que ia bater a cara Eu tomei uma no rabo, Fih Que porra é essa, velho? Faz ideia, mano É difícil, é difícil É muito difícil Mas eu já sabia que eu não conseguia fazer Mas eu queria tentar Um pouco, né? Me superei Mas é resistência, né? Pô, mas... Cara, cansei Você é louco Tá, porra 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 A primeira pessoa que sair Vai ser sacrificada, tá? Pode ser? Vamos sacrificar a pessoa Pra gente fazer um ritualzinho Pra abençoar esse rolê Esses 80 mil reais do pessoal Todo mundo apoia, galera? Deixa seu like Compartilha aqui Pode cantar? Voltindo a coça de xereca Coça de xereca Coça de xereca Voltindo a coça de xereca Tu vai se apaixonar Do jeito que a Leurice te pega Eu sei que você quer sentar Eu sei que você quer sentar E quer fazer um xixizinho? Ó Você tá com vontade de fazer isso, não tá? Ó Isso Não quer, não? O que você tá sentindo nesse momento? Nesse momento, eu tô sentindo dor nos joelhos Não era pra falar isso, não Porque agora o pessoal vai ficar com raiva Alemão Que tem a pica do tamanho desse microfone aqui Você já sentiu ela, né? Não senti, não Para com isso Não, o que é isso? O que você tá sentindo nesse momento? Qual é a emoção? Tô bem, tô bem Tô 100% Já saí daquele que era pior E agora tô 100% Os 80 mil é livre de imposto, gente? Só pra eu saber aqui Produção? Sim, gente 80 mil Caraca Limpo E a produção parece que Tá me dizendo aqui no ponto Que parece que vai aumentar mais 150 mil no prêmio? É isso? É isso, é isso Ai, gente Vamos pro próximo? E aí, minha grande Pequena O que é que tu quer ser quando crescer? Rico Rico? De saúde, de dinheiro, da putaria De saúde e dinheiro Tá sentindo alguma coisa nesse momento? Alguma dor? Não, tá ótimo Quer falar alguma coisa pra quem tá participando? Pra quem tá em casa? Pra quem tá participando, desistam Pra quem tá em casa Bora Manaus Bora, meus amigos Bora, minha torcida Eu vou ficar até o final Beijo, mãe É isso, galera Alimenta a torcida Vamos causar discórdia aqui um pouquinho? Vamos causar? Quem quer ver um pouco de discórdia? Eu Também quero Eu quero Quem você não quer que ganhe essa prova? Se não responder Ou sabonetar É uma cuzona E merece perder Quem eu quero que saia Caralho, que merda Você não quer que ganhe a prova? Essa pessoa aqui De jeito nenhum Pô, escroto isso Minha vida é essa A vida é essa Vai sabonetar? Vai sair com a fama de covarde dessa prova? Posso peidar? RJ, porra Tira o quadro e bomba Vambora Joga pro alto É... David Por quê? Porque ele é o mais forte Tá Ariane Quem você não quer que ganhe essa prova? Eu acho que a Akali Que ela tem dinheiro já Não? Tem não? Eu acho que você tem dinheiro, hein? Boa Foi direto Direto e reto Quem você não quer que ganhe a prova? Não é sobre ter ou não ter dinheiro Cada um aqui tem um propósito, né? Ah, papo de chata E eu tenho o meu propósito de estar aqui Além de estar aqui pra ajudar pessoas Eu estou aqui também Para entender qual é o meu limite Até onde eu devo chegar Até onde eu posso conseguir chegar Eu já passei 21 dias no mato E muita gente duvidou de mim Nua, sem comida, sem água, sem nada Sem nada 21 dias no mato No Maranhão Tá No reality show Quem que você não quer que ganhe? Caceta Responde logo, porra A Pony Porque eu quero que ela vá se divertir na festa No meu lugar Porque senão vai ficar sem graça, amiga Dez anos pra responder uma coisa, diabo Tu não Tô com preguiça De a te fazer Ai, esses pessoas chatos, né? Não Quem que você não quer que ganhe? A Pony Por que a Pony? Se divertir na festa Mentira, eu não quero que a Kali ganhe Porque a Kali já tem grana Do mesmo jeito Tu tem dinheiro? Kali Tu é milionária? Não vou fazer amizade, não E tu, pequeno Pony? Meu My Little Pony? Eu acho que a Ionha Você deveria ir embora, né, nega? Por quê? Porque tá tão cansada, cancelada Então, já que ela não tem mais carreira Além da carreira de... Deixa baixo É Deixa baixo Acho que ela seria boa Ela ganhar o prêmio, então Não é não, gente? Não, pra casa Tô esperando o primeiro ano Ela já tá suando Vamos ler os comentários Vamos ver o que a galera Tá falando da gente agora? Vamos ver o que o pessoal Tá achando dessa prova Pra quem vocês estão torcendo Conta aí Envia seu donation aí pra gente Cinco, dez reais, vinte reais Um pão Não pode marchar a TV? Pode? Uma bosta Muito obrigada Ai, te amo, Leuris Mãe, sai da live, mãe Maurício É com essa que eu me despeço, gente Muito obrigada Você é muito foda Obrigada, gente Eu não posso falar a palavra foda Porque eu sou crente Meu pastor tá assistindo Maurício tem que ganhar Leuris, foda Gente, tá tão rápido Eu sou Mãe, escreve devagar Fala devagar, galera Fala devagar Leuris, cabelo duro Gente, que comentário é esse? É Job, te amo Devagar Devagar Mocego, mocego É muito rápido Gente, façam perguntas, por favor Leuris, calcinha Quero cheirar a calcinha da Leuris Gente, para com isso Me façam aqui O ômega 3 Vamos agora Quem ganhar Os 80 mil reais Vai ganhar também Um ano de copo descartável Quem tá feliz aí Levanta a mão Quem vai aguentar até o final Quem já tá prestes a desistir Desiste logo, pai É, gente Vamos sair uma cada uma hora Que você fica tipo até o final É Mas falaram que o John Vlogs Falou que até meio dia Se todo mundo ficar aqui Ele vai dar um prêmio igual Pra todo mundo, né? Olha, ele falou isso pra você? Falou A menina não contou Falou, gente Se ele falou pra você, tá falado Um E uma cabeça de gado E duas galinhas Duas galinhas? Duas galinhas caipira Caipira? Vamos lá, bolão Bolão, 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 bolão Quem que tu acha que vai ganhar? Quem que eu acho que vai ganhar? Assim, por olhar Porque tem gente que ela tá com cara de sofrida Assim, cara que tá com fome Fia, tu tá com a cara assim, sofrida Ali Quem que tu acha que ela vai ganhar? Ela tá muito forte lá Como é o nome dela? Cozinheira Cozinha? O nome dela é Cozinha? A galera tá falando Cozinheira Cooks! Qual que é seu nome? Carol? Carolina do Cetão Carolina do Cetão O pessoal tá botando frente aqui, viu? Eu tô achando que quem vai ganhar Não é que é a minha torcida É Não é de doce É porque eu tô torcendo pra todo mundo, né, galera? Eu tô achando que... Eu acho que o Maurício leva Eu acho Mas... Eu tô achando por aí Ai, gente, mas boa sorte a todos, tá? A cara é 15 minutos Maurício, Carol, Augusto, planta Não fala... E leva mesmo Cicinha, quem você acha que vai ganhar essa prova? Rapaz, tá babado, viu? Babado não é resposta Não, eu tô torcendo por todos Todos merecem Mas... Meu coração tá quentinho assim Pra Carolina Carolina? Disseram que ela vai limpar o nome dela Vai, vai pagar as continhas Vamos lá Agora vamos falar sobre sonhos Eu posso ficar falando mesmo? Com certeza O show é seu É... E tem horas Babaram tanto Me fala O que você vai fazer com o seu prêmio de 80 mil reais? Já falei aqui Vou ajudar a minha mãe, né? Porque ela tava precisando fazer uma cirurgia Aí eu vou ajudar ela E vou ver depois o que eu vou fazer Boa sorte E você O que vai fazer com os seus 80 mil reais? Não precisa pegar Então, como eu já falei Uma parte vai pro sul Como eu sou do sul Tenho que representar o sul também Sou de Santa Catarina Da cidade de Xancherê E estou aqui pra representar eles E a minha família toda Que, graças a Deus Apoiou as minhas loucuras E é por isso que eu tô aqui Beleza É... O que que tu almoçou hoje? Lasanha Muito bom, gostoso Canta uma música pra nós Uma música pra esse momento Meu cu Deixa eu ver Quando o espírito de Deus se envolve Obrigada, obrigada, obrigada Obrigada Bolão Quem você acha que vai levar esse prêmio De 80 mil reais, meu parceiro? O Selva Quem é o Selva? Ele que tá ali daquele meu lado direito A Mauri? O Grandão Ah, o Diego Alemão Uma muralha, né? Gostoso Gostoso É o Deus Apolo John Vlog já tá fazendo seu pratinho aqui, galera Tô passando no meio da galera Por eles ficarem com fome Passei ali Já tava olhando aqui, ó Com o carão Dá um pouquinho pra eles Não, né? Vai, Marcos É verdade que o prêmio aumentou Pra 250 mil reais E um contrato com a... É mentira Contar na Diométia eu consigo E aí? Contar na Diométia eu consigo Vocês escutaram, gente? Ah, não posso falar Porque eu sou de outro Ô, Léorius Calma aí rapidinho Ô, John, John Se sentir fome Pode comer o mato? Pode Se não acabar com o seu mato? Não demorou, então É bom saber E se ele morrer? Se ele ganhar e morrer No meio do caminho? Porque comer o mato? Morro não, filha Mas morre com 80 mil na conta Deixa pra mãe, né? Deus é maravilhoso Vai deixar morrer não Come cabelo, pô Desculpa, senhora Uma música pra esse momento E arde o olho E arde o ouvido E arde tudo Quando tomar banho Com o sabonete fedido É porque roubaram o meu sabonete Tudo em banho, caralho Vamos fazer a última pergunta aqui, gente Gente, muito obrigada Daqui a pouco eu volto pra vocês Ai, se lasca, pônei Se fode Um beijo, gente Tchau, tchau Vai daí Essa foi incrível Incrível a participação Tá uma loucura aqui, viu? Oi? Porrazinho, porrazinho Porrazinho Vai chegando de São João Eu toco e tu canta, vai Seu Mara espanta Vamos lá Vou lá pegar um Eu vou mostrar pra você Como se dança o baião E quem quiser aprender Eu vou mostrar atenção Chega pra cá E me botou o meu coração Eu vou cantar Badião 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 Eu vou mostrar pra você Como se dança o baião E quem quiser aprender Eu vou mostrar atenção E assim cai pra cá Que ensina o meu coração Agora é que eu me segui Eu vou mostrar o baião E eu tenho que revelar um babado A Branca tá aqui, gente Porque o grande amor da vida dela Ainda está no jogo E eu vou revelar pra vocês O nome do grande amor da Branca é Alemão Eita Eita Vem a casa E tudo que você sente Vem a Branca Vanessa Antes de tudo O que você tá achando dessa prova? Tô achando a prova epaia Tudo isso não presta pra nada Quem ganha? Quem ganha? Alemão Alemão Eu acho que vai ser o alemão Porque tem braço muito grosso, né? Seu alemão, né? Quem perde? Quem perde? Essa aqui que é a punha da punha, hein? Né? Foi eu que tava bêbada Pisa dela Eu vou sozinha Depois do que você tem Foi eu que bicha Beijo pra você Você é uma puta pequena Safada, né? Rapariga Puta safada O alemão O que você fala aí? O Luca é o meu macho Rapariga do Luca, né? Não, Vanessa O alemão É a grande avó da minha vida O alemão é o grande avó da minha vida Ele merece ganhar Ele merece ganhar Ele vai ganhar pra gente, viu, Branca? Viu? Isso É pra gente viajar E fazer minha casa Que não é lá na vila Bora Vou lhe ajudar com a casa Se eu ganhar, tá bom? Viu? Promessa, promessa Você não pode me derrubar, viu? Senão a gente não ganha Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo?